Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, hoje estou aqui para tirar uma dúvida para vocês de pistão, tá? Pistão 0,50 e pistão stand, tá? Ah, mas por que o meu pistão muda de stand, ele vai para 0,50? Pistão, geralmente tem stand, 0,50 e 1 milímetro. 1 milímetro fica bom? Pessoal, pistão não muda nada, até 1 milímetro não muda nada. O que não é bom é virabrequim, tá? Vira-brequim, para quem não sabe, virabrequim é essa parte aqui, tá? Aí, tá certo? Aí, essa parte aqui, não pode ser acima de 0,50. Stand e 0,25 são top, são boa. 0,50, 75 milímetro, aí já é meio duvidoso, porque o material já não está na qualidade boa ali, tá? Aí ele fica fraco e come mais rápido o material, certo? Aí, qual que é a dúvida aqui? É, pistão 0,50, tá? Qual medida que eu vou ter de um pistão 0,50? Pistão 0,50, como ele é novo, ele vai estar marcado aqui, ó. 76,965, ó. Ó, 76,965. Vamos medir aqui? Olha lá. 76,965, tá? 96. Agora, ó, qual que é a diferença? Vou travar ele aqui, ó. Ó, travei. Qual que é a diferença de 0,50 para um stand? Olha só a diferença. Ó. Olha ali. Ó. Olha meu dedo aqui para você comparar, ó. Ó. Tá vendo? É muito pouco. Esse cilindro do JT 0,50, esse aqui é um stand, ó. Ó. Tá vendo? É muito pouquinho. São bases, assim, muito pouquinho, tá certo? Só para vocês entenderem aí que 76,965, é isso? 965, é? Isso mesmo. É 0,50, tá? Motor power 1.6. Aí, você vai saber que é 0,50. E esse aqui, ó. Vamos medir? Acho que isso aqui vai dar 70 e... Pera aí. Saiu fora porque eu estou com a mão meio molhada de óleo. E não pode pegar aqui na régua com óleo. Tem que dar uma limpada aqui, pera aí. Ó, fechou. Zerei. 70. Olha lá, 76. Aí vai estar 76,480, mais ou menos, tá? É o stand. Aí o 0,50 vai ser 76, é, já... Ó, ó. Tá? Aí. Seria 9... 9,65, tá? Vai ficar próximo disso aí, ó. Opa. 76,91. Mas, quer ver, ó. Eu acho que eu molhei meu... Mas não, tá certo. Vai dar isso aí. 76... 76,480 e pouco. Vai ser o stand, ó. 70... Ah, esse aqui é o... Pera aí. A saia. Sempre medir a saia, pessoal. Por quê? Se você medir aqui, ó. Ó. Olha a folga. Tá? Aqui sempre vai ser menor. O mecânico vai lá e mexe a mão assim, ó. E fala que está folgado. Mas, na verdade, é a saia que tem que ver, ó. Ó. Saia. Fixa, ó. Vou travar aqui, ó. Tá? Ó. Travei. Ó. Olha agarrando, ó. 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 Tá certo? Agora, olha aqui em cima. Ó. Ó a folga. Tá? Aqui sempre é menor. Aí, depois daqui, ele fica grande de novo. Beleza? Deixa o like. É nóis. Sorte e abraço. Fica com Deus. Sucesso. 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 Obrigado.